Programa bacana, oferecimento, Aspeb Benefícios, aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Óticas Ana Maria, prazer de ver e viver. Apevida, faz bem pra você. Churrascaria Pavan, há 30 anos servindo delícias. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Acrópole Sistema Educacional, Colégio Acrópole, o único do Pará certificado pela Unesco. Boa noite, nós seguimos hoje então com as entrevistas com os candidatos que querem administrar a cidade de Belém. Os candidatos a prefeito da cidade de Belém. Hoje entrevistamos os últimos candidatos desta série. Quem está nos acompanhando viu que já fizemos dois programas com candidatos. Todos os candidatos foram chamados, todos os candidatos estão tendo o melhor, o mesmo tempo, o mesmo tempo de entrevista. Mas o candidato Zenaldo Coutinho, que confirmou presença aqui no programa, acabou não comparecendo. Só para deixar claro para você que é nosso telespectador, nos acompanha e pode perguntar por que ele não apareceu. Esse foi o motivo. Eu tenho o Kleber Rebello agora comigo, que é vereador de Belém e candidato a prefeito da cidade. Tudo bem com você? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Acho importante esse momento para que a gente possa expressar nossas ideias e levar nossas propostas ao eleitor de Belém. Kleber, por que você quer ser prefeito de Belém? Eu quero ser prefeito de Belém porque eu quero levar um programa diferente. A minha proposta de governo é exatamente inverter essa lógica que existe hoje, de que se governa somente para o centro da cidade, para os empresários do município e não se atende os bairros periféricos de Belém, a população de baixa renda, os trabalhadores que mais precisam. E é exatamente por isso que eu quero governar Belém junto com a população do município, decidindo 100% do orçamento. Agora, Kleber, as pessoas dizem o seguinte, que você teria, você é do PSTU, vereador da cidade de Belém, que você teria uma reeleição garantida para vereador. E aí você resolve não concorrer ao cargo de vereador para tentar a reeleição, uma coisa que seria mais fácil, e resolve disputar a prefeitura de Belém. Por que essa opção, Kleber? Eu fiz essa opção porque eu acho, Marcelo, que os erros do passado são para corrigir o futuro. E nós vimos o que o PT fez ao longo da sua trajetória, fazendo coligação com os partidos da burguesia, com os partidos dos empresários, e deu no que deu. Então, esse projeto foi fracassado. Então, eu acho que o PSOL, ele repete o mesmo caminho do PT, o PSOL fez a opção de se coligar com o PDT, com o PV do filho do Sarney, com o PPL. Então, nós não nos unimos com esse partido. Exatamente por isso, nós fizemos a opção de lançar candidatura própria, para levar um programa diferente, disputar a consciência das pessoas, para dizer que esse projeto não dá mais certo. Mas não era mais fácil você tentar uma reeleição para vereador? Não seria mais tranquilo você tentar uma reeleição para vereador? Isso é verdade, certo? A reeleição a vereador dentro de uma coligação seria o mais provável, o mais viável. Mas nós abrimos mão dessa opção, exatamente porque nós queremos apresentar um programa diferente. Nós achamos que esse projeto de colaboração de classe, que o PT levou, não deu certo. E eu acho que o PSOL está no caminho errado, e é por isso que nós decidimos lançar a candidatura própria. Mas o PSTU chega a ter espaço suficiente para poder fazer com que a tua proposta, ou a proposta do partido, chegue até as pessoas? Então, um outro motivo que a gente também não se coligou com o PSOL, exatamente porque diante dos ataques que a Dilma fez aos trabalhadores brasileiros, os deputados do PSOL votaram contra o impeachment, defendendo que a Dilma permanecesse do governo. Então, a nossa posição é que Dilma já foi tarde, agora é fora a TEME, fora a todos, contra a reforma trabalhista que vem atacar os direitos. O nosso problema e a nossa dificuldade, Marcela, é exatamente a falta de democracia. O TRE prega que é a festa da democracia, mas infelizmente a gente não tem oportunidade de participar dos debates. O nosso tempo de televisão é apenas seis segundos, então não dá para expressar as propostas. Então, com esse tempo você acredita que possa ser viável concorrer numa eleição onde a gente tem partidos grandes com um tempo muito maior de televisão? É, exatamente. Essa desigualdade é a que nós contestamos. Inclusive, tive que entrar na justiça para ver se me garantia todos os debates, perdi a ação na justiça. Mas nós conseguimos, levando o nosso programa de que forma? Chegando aos bairros, chegando à reunião nos centros comunitários, conversando com as pessoas. A nossa campanha tem sido feito o trabalho de formiguinha. Ou seja, levando o nosso material até os bairros, levando as nossas propostas e pedindo que as pessoas, que os ativistas conversem com um amigo, com um parente, com um familiar, para conquistar mais um voto e levar a nossa campanha. Porque exatamente por essas regras desiguais a gente tem dificuldade de apresentar o nosso programa e as nossas propostas. Bom, você foi vereador da cidade de Belém, é vereador da cidade de Belém, acompanhou bastante a administração atual do prefeito. O que você salienta aí como pontos que deveriam ser mudados nessa administração? Eu acredito que os pontos cruciais do município são a saúde pública, a educação e o tema do saneamento básico e da mobilidade urbana. Então, a dificuldade em construir uma obra que se arrasta durante quatro anos, que é a obra do BRT, uma obra que inclusive foi deixada com as paradas da Almirante Barroso já todas colocadas, e que se arrancou essas paradas e que se tem um gasto ainda maior colocando novas estações, que uma estação dessa custa mais de um milhão de reais. Uma estação daquela? Uma estação da Almirante Barroso, ou seja, você compra um apartamento... Ou seja, nós temos nove milhões parados, porque tem nove estações fechadas que a dia desse eu andei por lá. Eu queria saber como estava. São doze que estão sendo construídas, mas o preço das estações somente da Almirante Barroso é R$ 19.250.000, 572.000. Então, quer dizer, é um valor exorbitante, uma obra caríssima, que levou quatro anos para chegar simplesmente ao Mangueirão e que não cumpre o papel de transportar as pessoas porque não tem a integração para os bairros periféricos. Por isso, a nossa opção em relação a isso aí é avançar no tema da mobilidade urbana, implementando o transporte fluvial, que pegue de Outeiro, Icoraci, Pratinha, venha até o Vero Peso e até a Universidade. Mas não iniciaram? Não iniciaram? Iniciaram. Eu noticiei no blog do Bacana a lancha que iniciou, saindo de Coraci, se não me engano, indo para Belém. A Prefeitura colocou, mas daí parece que ficou uma semana só e parou de funcionar. Era R$ 10,00, inclusive, o transporte. Você lembra disso? Pois é. É um serviço que não foi colocado para atender a população, como nós queremos colocar. Exatamente por isso que no meu programa de governo, nós queremos criar a empresa municipal de transporte, que não vai visualizar o lucro, mas sim o atendimento às necessidades humanas, às necessidades da pessoa. Então, com a criação da empresa municipal de transporte, nós vamos garantir passe livre para os estudantes, para os desempregados e implementar o transporte fluvial. Porque o transporte que foi implementado não era um transporte de qualidade, um transporte rápido e caro. O que foi aprovado, inclusive, na lei orçamentária do município, foi cerca de R$ 2,4 milhões para a construção de dois portos, que não foi realizado. E depois iria se entregar a iniciativa privada. Então, nem isso o prefeito atual de Belém fez. E por isso não funcionou. E eu acho que tem outro motivo também. É a dificuldade de se enfrentar com as empresas de ônibus para não implementar o transporte fluvial. Porque você sabe, quanto mais a pessoa anda, que nem sardinha enlatada nos ônibus, mais o empresário lucra. E quando você vai implementar esse transporte, além de desafogar o trânsito aqui na Arthur Bernardes, na Augusto Montenegro e na própria Almirante Barroso, vai ter um transporte agradável e de melhor qualidade para a população, como as barcas que tem no Rio de Janeiro. A questão da saúde. Como é que você vê a saúde hoje da cidade de Belém? O que é que você faria diferente? Eu acho que falta investir muito mais forte na atenção primária. Mas, Kleber, todo candidato que vem aqui fala exatamente a mesma coisa. Tem que investir na saúde, na atenção primária. Eu queria saber por que é que não fazem? Se todos os candidatos acham a mesma coisa, ou seja, é uma unanimidade. Mas por que é que não é executado? Bom, se me der a oportunidade, eu vou fazer. Eu não sou prefeito de Belém, então não tive essa oportunidade. O problema é que se dá ênfase na medicina curativa, deixa as pessoas adoecerem para depois tratar. Isso sai muito mais caro. Então a saúde, ela tem a ver também com a questão do saneamento básico. Ou seja, a questão do saneamento básico em Belém é um estado de calamidade pública. É um dos S. repasse que desceu pela rede de esgoto. E é um exemplo de calamidade pública a rede de esgoto em Belém. Porque do total da população de Belém ter apenas 12,7% atendido pela rede de esgoto e 2,25% apenas de tratamento, isso faz com que as pessoas adoeçam, as crianças adoeçam. Agora, nesse tema da saúde, o que nós queremos fazer também é parar o repasse público para os laboratórios e clínicas privadas. Eu acho que aí encarece muito os exames de laboratórios, os outros exames que... Que é fazer os laboratórios dentro dos hospitais. Na verdade, as unidades básicas de saúde têm pessoas concursadas que trabalham em laboratório e que não têm equipamento. Eu estive visitando a unidade básica de saúde do Tapanã, uma equipe com quatro ou oito pessoas concursadas que não estavam desenvolvendo as suas atividades porque não têm os equipamentos para fazer exame de laboratório e foi terceirizado para um laboratório privado. Kleber, está acabando o nosso tempo, só tenho um minuto. Uma pergunta rapidinha. A questão da creche. É possível tirar as crianças, dar creche para todas as crianças? Marcelo, isso era para ser universalizado este ano. O governo federal deu um prazo e infelizmente não se cumpriu com isso. Então, essa é uma prioridade do nosso governo também porque as crianças de 0 a 3 anos, 74% estão fora das creches. E muitas vezes as mulheres não trabalham porque não têm onde deixar os seus filhos. Então nós queremos fazer com que as mulheres avancem no complemento da renda familiar, construindo creche para que elas possam deixar os seus filhos ter o direito a trabalhar. Te agradeço a presença, viu? Muito obrigado. Bom, intervalo comercial rápido. Eu volto com mais um candidato a prefeito da cidade de Belém. Eleições 2016. Um oferecimento. Conselho Regional de Farmácia. Farmacêutico Paidegua. O maior evento farmacêutico do Brasil. Dias 23 e 24 de setembro no Castanheira Shopping Center. Colégio Acrópole. Troféu de melhor desempenho no vestibular 2016. E de melhor escola de ensino médio. Reservas de matrícula para 2017 já estão abertas. Eleições 2016. Eleições 2016. Um oferecimento. Conselho Regional de Farmácia. Farmacêutico Paidegua. O maior evento farmacêutico do Brasil. Dias 23 e 24 de setembro no Castanheira Shopping Center. Acrópole. A melhor escola da sua vida. Reservas de matrícula para 2017 já estão abertas. Voltamos então com mais uma entrevista com outro candidato à prefeitura de Belém. O Luiz Menezes é do Partido Comunista Brasileiro. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Até o espectador. Muito grato pelo espaço que vocês estão dando ao partido. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O Partido Comunista Brasileiro já tem quantos anos, hein? 94 anos. 94 anos. É o famoso partidão, né? Da República Brasileira. É o mais antigo da República? É o do Prestes? Isso, do Prestes. É o do Prestes. É o Zinques. Vários outros lutadores. Agora, o que é que faz você querer ser prefeito da cidade de Belém? Olha, nós lançamos a nossa candidatura justamente pautada, primeira coisa, para denunciar o sistema. Acho que o capitalismo chegou ao seu limite, não é mais proposta para a humanidade. E segundo, nós temos proposta de civilização, que é o socialismo. Hoje, o que é que nós estamos bem no real? Belém se estagnou. Belém faliu quando não propõe mais nenhum serviço de qualidade hoje para a população. E não é só uma questão de gestão, é uma questão do próprio sistema. E nós estamos propondo o seguinte, dizer claramente que nós podemos pautar alguns pontos no marco burguês. Por exemplo, assim, a saúde. A saúde, nós temos as nossas prioridades. Nós, enquanto candidato, nós temos a nossa prioridade enquanto partido. Seria a educação, saúde, transporte e saneamento. Belém, eu gosto até de arredondar para o povo entender a dimensão da estrutura, onde nós moramos. 90% não tem saneamento. Mas a gente não teve isso, não teve uma incrementação, uma ampliação do saneamento básico? Não. O atual prefeito fez uma campanha, na última campanha, ele falava, inclusive, de três S's, né? Que seria a prioridade. Um deles é o S do saneamento. Seria o de saneamento. Então, não houve um crescimento, um investimento nisso? Não, aumentou. Se eu não me engano, aumentou, era 6,3%, aumentou 2,5%. Hoje está 8,6%. Não chega a 10%. Eu estou tentando ajudar o povo. Dizer que tem 10% de saneamento em Belém, mas tem 90% que não tem. Nós somos oito distritos. E vai para onde tudo isso? Essa é a discussão. Nós não estamos aqui para acusar o administrador. Estamos entendendo que o sistema, por si só, ele já é corrompido. Entendeu? Sim, mas vamos continuar falando do saneamento. Esses 90% que não tem, isso vai para onde? Fica no esgoto. Por isso que a gente vê esgoto, céu aberto em Belém. Você desce aqui na Gentil... Que acabam caindo na nossa Bahia? Basta chover. Chover uma hora, alaga Belém. Sim. Porque não tem saneamento. Mas isso vai para a Bahia? Vai para a Bahia, vai para o Rio, vai para os braços, ou alaga, entendeu? E aí, e volta como doença. Sim. Entendeu? Por isso que nós temos que discutir saneamento. Belém tem que ser pensado, uma cidade de 400 anos, não se pensa. Eu fico até, fazendo até uma crítica aos intelectuais e aos políticos. Belém só vai ser pensado como uma cidade, metrópolis, a partir da hora que ela resolver o problema do saneamento. Porque resolver o problema do saneamento... Somos, então, uma enorme favela. Isso. Se for olhar por esse ponto de vista... Pode andar, você pode pegar a bicicleta e meia hora depois você já encontra um local que não tem saneamento. Às vezes tem um asfalto, mas não tem saneamento, não tem água potável, não tem esgoto, não tem distribuição do espaço público de qualidade. Entendeu? Isso seria um dos pontos da questão dos comunistas, assim que assumir, vir discutir o saneamento. A questão do lixo na cidade me chama muito a atenção e eu confesso que eu passo vergonha quando algum amigo de fora ou parente de fora vem para cá e a gente é obrigado a andar com essa pessoa na nossa cidade de Belém e a gente vê montanhas de lixo. E eu não estou falando da periferia, eu estou falando dos bairros nobres, montanhas de lixo nas esquinas. A gente fica realmente com uma vergonha. Acredito que todo mundo que está me acompanhando sinta a mesma coisa. Por que não se resolve essa questão do lixo? Qual é a tua ideia para isso, caso você consiga ser prefeito da cidade? Assim que nós ganharmos, nós temos uma política do lixo. Nós vamos fazer usinas reciclável. Vamos acabar com nichões, vamos acabar com os enterros sanitários. Vamos chamar o povo para discutir isso, nos seus distritos. Porque é verdade, quando a gente anda ali, bem aqui, eu vim andando ali em Nazaré, não é só nos cantos não, tudo quanto é porte, lixo, entendeu? Então, não tem uma política. Aí é muito fácil um gestor vir, colocar tantos caminhões e passar e jogar. Mas joga onde? Porque a gente vê ali, por exemplo, se você pegar uma cidade como o Rio de Janeiro, se você andar à noite, finalzinho da tarde para o início da noite, nas áreas mais nobres, inclusive, você vai ver muito lixo nas esquinas. Mas as pessoas deixam elas na esquina e já está chegando para tirar, né? O caminhão está chegando para tirar. Aqui não. Aqui colocam de manhã, tarde e à noite, o lixo vai ficando, ninguém tira, passa semanas. Porque não tem uma política nos distritos que deveria ser montada nos distritos. A história do lixão do Aurá, por exemplo. Eu vi uma propaganda do prefeito, ele falando que resolveu o problema do lixão do Aurá. Fechou o lixão do Aurá, montou um outro aterro sanitário. Como é que está aí? Você tem informação disso? Olha, por sinal, eu trabalho lá perto. Sim. Eu trabalho lá na Guarnindas. O que a gente veio, o que nós observamos lá. Ele fechou, literalmente fechou. E jogou aquele povo... Que vivia dali. Que vivia ali ao Léo. Entendeu? Contratou uma empresa lá para Marituba, que é perto de um lençóis. Perto do rio... Como é o nome? Eu quero relembrar o nome do rio... Fica perto. Uriboca. Entendeu? Ah, onde a conditação foi instalada, fica perto. Mas isso não vai poluir o rio? Ele só fez levar o problema para Marituba. Para mais para frente. Entendeu? Só isso. Não resolveu nada. Pelo contrário, só fez levar. Que vai demorar daqui a 20, 25 anos. Vai ter a mesma situação do aterro do Aurá. Mas e o pessoal do aterro do Aurá? Como é que fica? Várias famílias, há muitos anos, viviam ali, né? De catar, separar o lixo dali, né? Isso. Nós, assim que nós assumimos, nós vamos chamar essas famílias. Sim. Entendeu? Vamos convocar elas, que vão ser o projeto piloto da questão da reciclagem do lixo nos distritos. Entendeu? Vai ser uma indústria de reciclagem dos lixos. Outra coisa, você tem alguma ideia para a questão desta indústria da multa? Incrível, né? Tem tanta dessas araras e eles conseguem pegar o carro da gente e a gente não consegue ver as araras. Na cidade de São Paulo, é obrigatório o aviso de que naquele ponto tem arara. Aqui, não tem. Como é que você vai continuar com isso? Isso está bom? Está ruim? Assim que nós assumir, imediatamente, nós vamos acabar com a CEMOB. Imediatamente. Com a CEMOB? Com a CEMOB. Porque nós sabemos que é um instrumento de arrecadação, de multa, entendeu? Que não educa o... Sim. Entendeu? Não educa, só faz multar. O que nós vamos fazer é uma política de educar o motorista, de educar o pedestre. Não, educação é zero. De educar, entendeu? Ou seja, mas tem multa. A multa funciona, funciona. Então, nós vamos imediatamente, nós vamos fechar o contrato. Acabar o contrato, já que ela é contratada, nós vamos fechar o contrato. Tá, outra pergunta que eu quero lhe fazer. Muito se fala do hospital da 14, que foi reformado, agora maravilhoso. Na propaganda, o hospital fica realmente, a gente fica empolgado com o hospital, né? Na propaganda. Você conhece o problema do hospital? Qual é a tua ideia de desenvolvimento para ele? Olha, não é só uma questão da 14. Nós temos a intenção da questão da situação primária e da questão das unidades municipais de saúde. São duas coisas que a gente tem que tomar muito, muito cuidado quando falar. Primeiro, quando nós resolvermos a questão primária e a questão das unidades de saúde, que para a gente nós vamos colocar 24 horas, as que não são, nós vamos colocar. As que são urgência e emergência, nós vamos manter. E vamos deixar as que não são, colocar 24 horas. Para tirar da 14 e do Guamá. São duas médias e alta complexidade. O que é que nós, da 14 específico, nós sabemos que ele fez uma maquiagem lá. É bonito, tudo pintado embaixo é bonito. Mas a estrutura é a mesma. É a mesma? É a mesma, entendeu? Manteve a estrutura passada. Continua os problemas. Continua a mesma coisa. Isso é bonito, entendeu? Nós não vamos dizer que aquilo está bonito, mas no entanto continua a mesma situação. As pessoas, entendeu? Luiz, olha, eu te agradeço a tua presença. Nosso tempo infelizmente terminou e te desejo boa sorte, viu? Obrigado, mas novamente agradecemos o espaço para discutir, para apresentar a proposta do Partido Comunista Brasileiro. Tá bom. Intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com mais um candidato à Prefeitura da cidade de Belém. Eleições 2016, um oferecimento, Conselho Regional de Farmácia. Farmacêutico Paidegua, o maior evento farmacêutico do Brasil, dias 23 e 24 de setembro, no Castanheira Shopping Center. Acrópole Sistema Educacional. Colégio Acrópole, o único do Pará certificado pela Unesco. Eleições 2016, um oferecimento, Conselho Regional de Farmácia. Farmacêutico Paidegua, o maior evento farmacêutico do Brasil, dias 23 e 24 de setembro, no Castanheira Shopping Center. Acrópole Sistema Educacional. Colégio Acrópole, o único do Pará certificado pela Unesco. Eu tenho comigo agora a candidata à Prefeita de Belém, Regina Barata, do PT. Regina, boa noite. Boa noite. Regina, por que você quer ser prefeita da cidade de Belém? Porque a gente, né, que primeiro boa noite e dizer assim, é, querer ser prefeita de Belém significa todo o meu processo de indignação. Uma mulher com 55 anos, sou advogada, defensora pública e tenho prestado um grande serviço para a minha cidade. Já tive dois mandatos de vereadora, dois mandatos de deputada estadual e hoje, na atual conjuntura política que nós estamos vivenciando no país, eu me senti estimulada a participar desse processo nessa disputa eleitoral pelo fato de que Belém tem uma gestão que é linda na televisão, mas que cotidianamente nós temos vivenciado muitos problemas e acredito que eu seja capaz de construir novas soluções. Regina, você falou de uma coisa que eu acho interessante. Já desde que eu estava olhando a propaganda eleitoral, por exemplo, eu vi a propaganda do prefeito, ele mostrando 9 mil e poucas casas populares que ele tinha feito. O meu entendimento é que aquilo é um projeto do Minha Casa Minha Vida, portanto, do governo federal. Eu estou enganado? Não, não está enganado. Tanto que nós, dentro do município de Belém, não temos uma política de construção de casas populares. Nós não temos uma política, porque quando ele distribui aquele cheque moradia, cheque moradia não é política habitacional. Política habitacional é quando você projeta casas onde você não dá apenas o direito de morar, mas você dá uma contextualização de cidade, onde você cria equipamentos, você cria espaços, sejam praças, logradouros, que possibilite aquela comunidade de não ter apenas a casa, mas todas as estruturas. Então, o que é o cheque moradia, na sua opinião? Na minha opinião, é um projeto eleitoreiro que você vê, passou 3 anos após o seu primeiro processo eleitoral, agora inicia um novo processo de cheque moradia, sem que você tenha critérios que possam se enquadrar na questão da política de assistência social. Porque se é um projeto social, no qual você vai fazer o atendimento de vulnerabilidade dessas famílias... Mas aí deve existir um cadastro, a prefeitura deve fazer um cadastro para esse tipo de coisa. Esse é o problema. Esse cadastro beneficia eleitoralmente o prefeito. Que nós temos assistido, todas as pessoas que recebem, que nós temos conhecimento, são dados por indicações políticas. Então, mas por que você acha, acredita que a justiça não tome uma providência em relação a isso? Denúncias não faltam. Cada um tem que fazer seu papel. As denúncias são feitas e cabe à justiça eleitoral, cabe tomar as providências. Regina, o BRT, o BRT, eu já disse aqui para vocês, o BRT parece um elefante que colocaram na nossa sala, né? É um elefante que começou na gestão do Dúcio Omar, Dúcio Omar fez um pedaço, colocou as paradas de ônibus, entrou o prefeito atual, o prefeito atual fez alguns quilômetros, chegou recentemente até o Mangueirão. Ou seja, já faz muito tempo, ele causa muitos transtornos e muitos especialistas dizem que é um projeto ultrapassado. Que hoje o que se faz no mundo é o VLT. O que é o VLT? é o ônibus sobre trilhos elevados, né? Você não utiliza o que já tem, você não retira pedaços ou partes da pista e você cria uma pista por cima, né? O que é que você vai fazer com esse elefante? Primeiramente, a gente tem que lembrar esse processo construído de oito anos de BRT. Nós percebemos ontem no debate que o prefeito diz que tudo que foi inviabilizado é por falta de liberação de recursos do governo federal. Isso quando era o governo do PT. Mas agora ele continua dizendo que existem erros no projeto oito anos após. É fazer do jeito certo, é remendar obras e não concluir projetos, eu tenho minhas dúvidas. O projeto, ele pode estar até ultrapassado, mas se ele teve investimento para que ele pudesse... Ah, tem que ser concluído. Ele tem que ser concluído. Claro, lógico, claro. Então, eu não compreendo oito anos de uma obra que envolve aproximadamente 400 milhões de reais. É um dinheiro significativo dentro do município de Belém e que nós sabemos que o preço da construção civil teria tido condições de essa obra já ter chegado minimamente em Coracê. Em Coracê, né? E é porque o projeto, como você fala, desse elefante que fica no meio da sala, é porque ele sai de lugar nenhum para chegar em nada. Então, o que você fica com a sensação dentro de Belém? É que o BRT, ele está cada vez mais causando danos à mobilidade urbana. Eu tenho chamado de mobilidade humana porque parece-me que as pessoas esqueceram de que o principal nas nossas cidades são as pessoas. Eu gostei disso que você ouviu na sua propaganda. Achei interessante a mobilidade humana. E é verdade mesmo, né? Porque aquilo foi feito para servir as pessoas. Agora, outra questão que eu gostaria muito de ter a sua avaliação. Belém padece há muito tempo de alguns problemas. Entre esses problemas, a questão da iluminação pública. Vivemos numa cidade muito escura. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas cidades do Brasil e do mundo. Belém, das que eu conheço, é a mais escura. Isso me impressiona um pouco. Você teria alguma ideia do que fazer com isso? Isso, inclusive, causa a insegurança pública que nós estamos vivendo. Porque você pode ver que quando todas as áreas vermelhas consideradas dentro da segurança pública em Belém são áreas que não são saneadas, que não são iluminadas, você facilita. Diz na linguagem popular, você dá bobeira. Você propicia, né? Porque muitos meliantes, eles... Mas parece que existem 100 milhões para poder investir nessa questão da iluminação. Sim. Mas você vê que nossos processos licitatórios, na atual gestão, elas são traumáticas. Eu penso assim, que hoje está havendo pintura asfáltica em pleno mês eleitoral. Eu tenho minhas dúvidas de como foi feito esse processo eleitoral. Processo de licitação. De licitação. Porque a licitação... Essa semana passada fecharam a independência até a... Senador... Senador Lemos? Não, independência. Até Júlio César, né? Que é do aeroporto, até Júlio César. Para pintar o asfalto. Para pintar o meio-fio, né? E a gente teve que dar uma volta. Tive que dar uma volta monstruosa. E aí, achando que era um acidente, uma grande obra, é uma pintura de meio-fio. Não, e pintando o elevado, né? É, pintando o elevado. E pintando também os canais. Os canais de Belém, eles não precisam de pintura e de capinação. Eles necessitam de drenagem. E não é feito? Não é feito, porque... Mas você acha que tem condição de fazer? Tem, porque nós conhecemos a grandiosidade da obra que foi feita. E essa obra, ela teve todo um financiamento. E esse financiamento deixou todos os equipamentos que são capazes de fazer a drenagem. E por que não é feito? Porque ficaram... O governo anterior deixou na mão de quem? Dos empresários. Hoje, o que se faz em Belém é capinação. Capinação não resolve o problema de drenar. Então, uma chuva de 10 minutos em Belém, você... Alaga a cidade inteira. Alaga a cidade toda. Então, você teve todo o investimento do BIRD. Em bilhões, na ordem de bilhões. Que era para ter resolvido. Para ter resolvido e resolveria. Mas aquilo que você constrói e que você não mantém é uma obra que fica sem eficácia. Regina, outra pergunta que eu quero fazer. Você vai ter quantos assessores no teu gabinete caso você seja eleita prefeita da cidade de Belém? Você vai ter esse número de assessores que tem hoje que dizem que é maior do que o número de assessores do governo do estado de São Paulo que é o maior orçamento do Brasil tirando o governo federal. Você vai ter esse número também? Você já está com a tua listinha? Como é que você vai fazer? Olha, isso aí chama-se aquele choque de gestão que o... Que quando o candidato prometeu vou dar um choque de gestão chocou. É isso. Chocou. Está chocado todo mundo. Porque a gestão ao invés de ela se tornar uma gestão que fosse viável e que ela tivesse a possibilidade de que você visse transparência nesse município eu fiquei estarrecida de saber que o atual gestor ganhou prêmio na transparência eu não sei quem foi esse instituto que concedeu um título de mérito a uma gestão que nós não temos transparência. Primeiro que o seu próprio irmão era o seu secretário de administração no qual ele que fazia o processo licitatório. Então eu não tenho dúvida de que você possa manter seus irmãos que são concursados públicos. Agora ser seu secretário especial para processo licitatório isso não é transparência. Regina, só tenho mais um minuto para a gente para te fazer a última pergunta que eu gostaria de fazer. Nessa situação que o Brasil vive hoje com o afastamento da presidente Dilma com o indiciamento do presidente Lula Lula ajuda ou atrapalha na campanha? Na nossa campanha a nossa militância é movida pelo nosso sentimento de que nós construímos um país melhor um partido que é forte nós compreendemos toda a conjuntura agora foi golpe a presidenta da república Dilma Rousseff eleita com 54 milhões de votos não poderia ter sido golpeada no seu processo e Lula e Lula está sendo indiciado como milhões de brasileiros são indiciados todos os dias até prova contrária ele é inocente então ele ajuda na campanha ajuda na campanha porque todas as suas as suas ações ele não está sendo preso porque precarivou ele prevaricou ele está sendo porque ele ousou em fazer a disputa com as classes que não que queriam acabar com a nossa raça bacana eu te agradeço viu Regina muito obrigado pela tua presença eu aqui te agradeço e obrigada pela oportunidade de vir no teu programa tá certo vamos para o intervalo comercial e eu já retorno eleições 2016 um oferecimento conselho regional de farmácia farmacêutico pai d'égua o maior evento farmacêutico do Brasil dias 23 e 24 de setembro no castanheira shopping center colégio acrópole troféu de melhor desempenho no vestibular 2016 e de melhor escola de ensino médio reservas de matrícula para 2017 já estão abertas eleições 2016 um oferecimento conselho regional de farmácia farmacêutico pai d'égua o maior evento farmacêutico do Brasil dias 23 e 24 de setembro no castanheira shopping center acrópole sistema educacional colégio acrópole o único do pará certificado pela unesco bom temos então o último candidato pela ordem do nosso sorteio que vai ser entrevistado hoje professor Ivanildo do PRTB professor seja bem vindo muito obrigado professor por que você quer ser prefeito da cidade de Belém na verdade nunca foi projeto meu surgiu um convite e eu tenho 30 anos 30 anos de profissão tenho 24 serviços públicos e fiz gerenciamento de projetos na administração pública gestão pública então eu trilhei todo o caminho na gestão pública e aí surgiu esse convite de que a eleição de 2016 seria um parâmetro para ver se haveria uma mudança no cenário político nacional e eu fui convidado já que eu trabalho com ações humanitárias sou católico trabalho com as pastorais da igreja católica então surgiu o convite pelo perfil de eu vir ser candidato e por eu ser cidadão por eu amar essa cidade por eu morar aqui eu aceitei o desafio e gostaria muito de ser prefeito de Belém mas eu tenho que trabalhar bastante as pessoas tem que me conhecer candidato mas me diga uma coisa vamos falar de alguns temas aqui mais específicos eu passei no centro da cidade de Belém ali nos calçadões e fui levar um amigo que tinha chego de fora e ele falou assim mas essa arquitetura é tão maravilhosa e a gente não consegue ver porque está cheia de Camilô isso é um problema sério está certo que as pessoas precisam trabalhar e a gente entende isso mas se você fosse prefeito o que você faria nessa situação? eu venho discutindo isso nos debates que eu consigo participar não tenho esse espaço mas eu tenho muita coragem para te dizer que Belém está se favorizando não foram só seus amigos três amigos meus vieram aqui nós mesmos não visitamos o Ver o Peso como local turístico porque não é Belém não tem área turística Belém vive de uma coisa chamada estação das docas eu acho que todos tem que trabalhar mas tem um outro direito maior que é o da acessibilidade de pessoas com deficiência de nosso direito de ir e vir e de ir e vir também respeitado eu sempre bato na tecla se você olhar Belém você não anda nas calçadas estão todas ocupadas pontos de ônibus todos ocupados as faixas de pedestre se eu colocar o carro eu sou multado mas se colocam carros nas esquinas e eu fico pensando e a pessoa portadora com deficiência e o idoso como é que ele vai atravessar e aí eu me pergunto como é que uma prefeitura como é que uma secretaria SECOM CEMOB guarda municipal que deveria fazer cumprir a lei orgânica não manda se retirar e colocar no espaço por que? porque a prefeitura de Belém ela se torna apenas uma administração de secretarias e não efetivamente você está dizendo que falta comando falta comando falta cumprir leis lei orgânica em Belém tudo se pode fazer é incrível eu não posso estacionar meu carro na rua na via pública tem lugar mas estão enchendo de carro de lanche em porta de faculdade e ninguém está fazendo nada Belém está feia o centro comercial é um banheiro a céu aberto o fede a urina e as fezes humanas Belém é uma das poucas cidades no Brasil que tem uma chamada cidade velha um centro histórico lindo maravilhoso a gente sabe quando eu consigo ver o centro histórico no Sírio porque aí nós andamos por ali e a gente consegue observar e as pessoas que eu levo às vezes do Sírio que moram aqui eu falo olha está vendo aqui nossa eu nem sabia não dá para ver porque não dá para andar os prédios históricos estão servindo de depósito para carro de camelô outra coisa o vendedor ele é ambulante então ele tem que ficar ali se movimentando mas se cria já se fica se firma ali eu não sou contra eles tem que trabalhar e detalhe trabalho errado porque quando eu trabalho assim há o engano de que eles vão vender não vão porque eu conheço eu ando no centro comercial de Belém quando eu consigo andar e eles vendem as mesmas coisas Belém precisa revitalizar o centro histórico transformar a comer na Europa um local onde você vai tornar o habitável de novo com gastronomia restaurante não é na Europa não restaurante teatro não é na Europa só não se você for em São Luís aqui do lado o centro histórico está lá todo preservado perfeito e aí você tem restaurantes um centro gastronômico as pessoas podem passear existem apresentações musicais apresentações de teatro na rua as orquestras são na rua e a gente aqui não consegue Recife a mesma coisa e a gente tem um centro histórico tão bonito ou talvez mais e a gente não consegue Marcelo essa é a diferença eu quanto cidadão alguém vai dizer tu vai perder meu voto eu perco o voto mas eu não posso perder minha cidade a cidade está feia a cidade está abandonada eu gostaria tanto que ele fosse um centro para nós passearmos para nós visitarmos nós damos a costa para o Rio Belém eu chamo Belém Belém da metade Belém da maldade metade porque tudo que se faz não se termina e Belém da maldade que se você andar Belém Belém é suja as praças não tem mais grama as praças ninguém frequenta então eu não posso ser um candidato se você perguntar o que você vai fazer eu não posso prometer fazer se eu tenho que primeiro arrumar e a expressão arrumar a casa para mim é ajeitar Belém primeiro é ajeitar Belém agora eu lembro muito bem na última eleição eu fiz esse debate que nós fazemos você que acompanha bacana já nesses quase 16 anos você sabe que nós fazemos sempre convidamos sempre os candidatos para poder conversar com a gente eu lembro perfeitamente que na última campanha eleitoral o atual prefeito da cidade de Belém me disse e me disse isso em outras entrevistas que a gente tem gravado inclusive que ele colocaria o transporte fluvial para funcionar o pessoal sairia de outeiro de lancha para o centro para o ver o peso sairia de mosqueiro para o ver o peso sairia de coraci para o ver o peso aí foi colocado uma lancha a 10 reais que ficou funcionando uma semana só por que que ninguém consegue utilizar essa capacidade fluvial que a gente tem para diminuir esse encarrafamento de trânsito de ônibus o tempo todo o candidato eu sou o último entrevistado é porque eu não tenho espaço na TV mas os outros candidatos sabem que eu sou o único que está falando em transporte fluvial desde o primeiro momento que eu fiz o registro no TRE mas você vai fazer que nem aconteceu mas se você for eleito vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o candidato que virou o prefeito que prometeu não, não é diferente eu não sou eu sempre me apresento como cidadão eu não estou aqui pleiteando o cargo político o problema é este eu estou pleiteando aqui um cargo público tá e eu estou defendendo o transporte fluvial porque é a capacidade que nós temos uma viagem interessante e bonita e não é lancha rápida somente nem 10 reais é transporte fluvial como nós usamos no Rio de Janeiro tá aquelas barcas grandes que você atravessa aqui poderia ser feito não haveria o engarrafamento a viagem é muito mais saudável o aluno poderia chegar à universidade o vendedor até a Seasa porque isso não é uma novidade mundial isso acontece no mundo inteiro cidades que tem água como nós temos acontece o tempo todo por exemplo tem a famosa ponte Rio-Niterói a famosa ponte Rio-Niterói mas tem a balsa também tem a balsa grande que transporta todo mundo por que isso não acontece aqui você vai fazer que nem o candidato anterior aí o Zernaldo que falou a mesma coisa que ia fazer ia fazer passou 4 anos estou aqui numa nova eleição estou escutando alguém falar de novo você vai fazer igual? completamente diferente primeiro eu estou falando que Belém da maldade Belém da metade Belém da promessa gente eu sou eleitor eu estou acostumado em eleição todo mundo vim prometer eu sempre falo que essa eleição ela não é de ideias ela é de marqueteiros ela é de marqueteiros porque olha só eu fico assistindo televisão eu fico tão impregnado com tanta propaganda com uma cidade maravilhosa que uma vez eu falei assim Hegel eu vou votar nesse candidato meu filho disse papai o senhor é candidato também opa desculpa para você ver a força da propaganda e que levou até Hitler a fazer o que fez foi a propaganda então nós não podemos nos enganar porque a gente anda na rua eu pretendo fazer porque eu estou defendendo isso eu trabalho no Marajó eu sei o que é uma viagem de barco eu sei que ela é muito mais interessante barata muito mais rápida e aquela maravilha agora nós temos uma questão cultural nós não gostamos de rio até as pessoas que invadem a beira do rio elas fazem as casas para frente daqui e todo mundo quer uma casa de frente para o rio de frente para a Bahia Marcelo a diferença é esta eu não estou prometendo fazer a não ser primeiro até porque tem um orçamento aprovado arrumar Belém Belém precisa ser arrumada primeiramente para depois se prometer aquilo que muitas vezes não se vai cumprir eu te agradeço mas nosso tempo terminou viu muito obrigado bom de qualquer maneira eu queria agradecer a sua audiência e gostaria de dizer o seguinte todos os candidatos a prefeito de Belém que são 10 candidatos foram chamados aqui para o programa bacana para nos dar entrevistas nós demos espaço igual para todos os candidatos no sorteio os três primeiros que seriam entrevistados eram o professor Maneschi o Edmilson e o Zenaldo Coutinho através da assessoria o candidato Zenaldo disse que viria mas não compareceu a esse programa os outros nove candidatos compareceram ao programa acredito que compareceram esses nove candidatos em respeito a você nosso telespectador que também é eleitor agradeço imensamente a sua audiência espero que tenhamos contribuído para que você possa escolher conscientemente fique muito de olho nas pesquisas elas hoje são muito instrumento para que de manipulação das pessoas não confie em todas essas pesquisas não confie naquele candidato que você acha que é o melhor para administrar o município de Belém se eu posso dar uma contribuição é essa muito obrigado domingo que vem eu estarei de volta sempre aqui neste mesmo horário na RBA boa noite eleições 2016 um oferecimento conselho regional de farmácia farmacêutico pai d'égua o maior evento farmacêutico do Brasil dias 23 e 24 de setembro no castanheira shopping center acrópole sistema educacional colégio acrópole o único do Pará certificado pela Unesco programa bacana oferecimento aspeb benefícios aqui sua vida é mais segura eletromóveis o bom gosto para o seu lar óticas Ana Maria prazer de ver e viver AP Vida faz bem pra você churrascaria pavan há 30 anos servindo delícias Música 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 Música